Saudações, espectadores do canal Motóxico, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez Hoje estamos aqui com um videozinho aguardado, um videozinho requisitado aqui no canal Que é o vídeo da nova Tiger 1200 Estamos aqui com uma Tiger 1200 XCA Mudou o nome, né? Antigamente era Tiger Explorer Agora é somente Tiger 1200 Essa aqui é a top de linha Hoje é a moto top de linha da Triumph O Supra Sumo, não tem nada acima dela Tem vídeo da Explorer XCA aqui no canal E agora essa atualização Então vamos começar do começo, o que mudou? Primeiramente Não vamos ficar parados no sinal verde, né? Painel, agora é esse painel TFT, né? Full Color Painel Show de bola Que é igual da S3 Stripe, a Tiger 800 também tem esse painel agora A Speed lá fora, aqui no Brasil não tem a Speed nova, mas lá fora a Speed também está vindo com esse painel A posição de pilotagem mudou O guidão ficou bem recuado Ficou uma posição de pilotagem bem mais confortável A moto ficou bem mais leve, ela perdeu praticamente 10kg Do modelo anterior para esse aqui Os comandos são novos, né? Você tem todos os comandos, todas as funções diretamente no guidão Então você não precisa tirar a mão para nada Tem esse joystick de 5 posições Que vai trocando as informações ali, ó A altura do para-brisa Vamos voltar lá para o painel, ó Você troca o estilo do painel Troca a cor Esse é mais o contraste, né? Para andar à noite, para não cansar Transitor de meio pesado Essa moto aqui, a XCA e a XRT As top, né? Elas vêm também com um Kick Shifter Que a Triumph chama de Triumph Shift Assist Que nada mais é que um Kick Shifter E esse aqui, para cima e para baixo Então ele é Up Shift e Down Shift O que é uma coisa muito show de bola É um conforto grande E te traz uma performance bem bacana, né? A bolha também é eletrônica, né? Que nem eu mostrei para vocês ali Olha lá Vamos ver esse Kick Shifter funcionando? Agora reduzi, ó Estou em quarta Terceira, viu? Entra certinho, entra suave a marcha Muito estável, muito linear O ronco, muito bacana Eu vou pará-la lá na frente Para mostrar a moto para vocês O conjunto ótico dela também mudou tudo, tá? Agora é farol de LED Você tem o DRL Que é o Dayrite Light Que é a luz para condução diurna, né? Mesmo as velocidades baixas, as giras baixas O funcionamento do Kick Shifter é liso Estou em quarta Quinta Quarta Terceira Está vendo? É super liso Não precisa soltar o acelerador Não precisa dar a ponta-ataco Nada Ele funciona liso Para cima e para baixo Olha só É bem confortável mesmo, né, galera? Te dá um controle melhor sobre a moto Te dá uma performance melhor Olha só como é que entra Como o pessoal lá em São Paulo estava usando Parece um sonho Muito bacana O Kick Shifter dela ficou fantástico Suave Praticamente imperceptível Olha só Está parecendo a minha N-Max Muito bacana mesmo Como eu estava falando do farol Agora é LED Olha a minha N-Max Tanto alto quanto baixa E a luz de condução diurna E a XCA e a XRT Que são as top de linha Ela ainda tem a Cornering Light Que é a luz para curvas Não vai dar para eu mostrar para vocês Como eu estou pilotando, né? Mas se tivesse alguém filmando Quando eu inclino a moto Ela acende Ela tem uns faróis que vão acendendo Conforme você vai inclinando Na hora que eu parar a moto ali Para mostrar para vocês Eu mostro onde fica ali Como funciona A moto é completaço, né? Aqui você tem seis modos de pilotagem Todos os modos que você tinha no modelo antigo Mais o modo off-road pro Suspensão eletrônica Adaptativa, inteligente Você também controla A suspensão tudo aqui nesse joystick Na mão esquerda Aqui, ó Vou colocá-la no conforto aqui, ó Aí que show de bola Todas as informações de computador de bordo, né? Tudo que você precisa saber De informação sobre a moto Aparece ali no computador de bordo Manopla aquecida Banco aquecido Três tomadas 12 volts Tem uma tomada USB Embaixo do banco traseiro, né? Então, assim A moto é completaço É que nem eu sempre falo Aqui é só você colocar os baús E pegar a estrada Não tem o que colocar na moto Já vem com protetor de motor Muito liso esse kickshifter Não sei se vocês estão percebendo Mas eu não tô usando embreagem Praticamente pra nada Só que eu não vou parar mesmo Muito bacana, galera A moto já era fenomenal, né? Já era um espetáculo E eles conseguiram Melhorar Eles conseguiram inovar E com certeza A moto ficou Bem melhor Do que já era E já era um espetáculo Então Pra você que quer Uma Big Trail Top de linha Uma Big Trail Exclusiva, né? Uma coisa Que não tem o que melhorar É essa moto aqui Agora ela tem 141 cavalos Três cilindros em linha Então Ele é um motor muito liso É um motor muito agradável De pilotar Porque ao mesmo tempo Que ele tem torque É um motor suave É um motor que não vibra É um motor linear E é que nem eu sempre falo Pra quem teve moto esportiva Pra quem vende moto esportiva Você se adapta muito melhor Nas Tiger Do que nas BMW Vou parar aqui rapidinho Só pra mostrar A moto pra vocês E aí eu já encerro o vídeo Porque não queremos Nos alongar muito, né? Tá aí Nova Tiger, né? Vamos mostrar aqui O conjunto óptico Esse aqui é a luz De condução De condução Diurna O farol baixo O farol alto é LED E aqui embaixo São as luzes de As luzes de curva Conforme você vai inclinando Ela vai acendendo Escapamento Arrow Não tinha comentado A XCA e a XRT Já vem com escapamento Arrow De fábrica, né? Acabamento em fibra de carbono Que dá um look melhor ainda na moto Melhora um pouquinho o som, né? Como vocês puderam ver Não é nada que Que incomode, né? Nada muito alto É um ronco muito agradável Já vem com Farol de milha, né? O farol de milha É novo também Não lembro onde que Acende ele agora Esse farol de milha Ele é 20 vezes mais potente Do que o do modelo anterior Então o farol de milha É bem forte mesmo Mas no mais É isso aí, galerinha São as mudanças Que tivemos na Nova Tiger 1200 Essa aqui novamente É uma XCA Logo logo Eu venho com uma Tiger 800 também Pra gravar um videozinho Pra vocês A impressão É aquela mesmo A modelo anterior Já era fantástica Já parecia Que era uma moto perfeita Mas O pessoal conseguiu Se reinventar Conseguiu fazer Uma coisa melhor ainda Então é isso aí, galerinha Se você curtiu esse vídeo Já clica no like Se você ainda não é inscrito Se inscreve aqui no canal E fiquem atentos A novos vídeos Dicas, técnicas De pilotagem Rolês, gameplays Tudo mais Falows E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau